Nesse Saiba Mais, conversamos com a psicóloga e coordenadora do Mestrado em Psicologia da UCS, Silvana Ampeçã-Marcon, e com o professor de Sociologia, João Inácio Pires Lucas. O tema foi o impacto psicológico nos voluntários e profissionais no salvamento das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em situações de desastre, como a gente está vivenciando agora com esta enchente, é muito comum os profissionais todos estarem envolvidos, os voluntários também, com as vítimas. Mas a gente precisa ter atenção também a estes profissionais que estão cuidando dessas vítimas, que são os profissionais de rotina, mas também aqueles voluntários que, além do seu trabalho de rotina, dedicam um tempo de suas vidas para auxiliar essas vítimas. Então, nós estamos muito preocupados com a saúde mental dessas pessoas, porque depois, quando acaba tudo isso, a gente sabe que tem um pós-crise, né? Que é bem comum de acontecer e que vai gerar, ou já está gerando, um estresse nessas pessoas de uma forma que elas ficam fragilizadas na questão da sua saúde mental. O que nós temos visto nas pesquisas feitas já com os profissionais, serviços de urgência, emergência, socorristas? Um percentual grande dessas pessoas que acabam desenvolvendo o estresse pós-traumático, desenvolvem sintomas de saúde mental, como, por exemplo, depressão, estresse, ansiedade. A expectativa é de que o dobro desses profissionais, em relação à população em geral, acabem desenvolvendo. Então, se nós temos 10% de pessoas que, de alguma maneira, têm esses sintomas do adoecimento mental, esses profissionais, eles tendem a ter o dobro, ou seja, 20%. Quando existem essas crises, nós também acabamos tendo a figura do voluntário, que é aquela pessoa com muita empatia, corajosa, a pessoa que quer ajudar o próximo, e que muitas vezes se envolve até em tarefas bem complexas, né? Assim, de urgência, emergência, de socorro. E, dependendo dessas atividades, as pessoas até se envolvem com também situações bem traumáticas. Muitas dessas não têm o preparo, né? Elas não vivem em ocupações que já têm isso por rotina. Então, nós estamos hoje no grupo de pesquisa do PPG-EPSI, da Universidade de Caxias do Sul, Programa de Mestrado em Psicologia, efetivando uma pesquisa para que, a partir dos resultados que a gente obtenha com relação a essas questões de saúde mental desses trabalhadores e voluntários, a gente possa ter dados o suficiente para planejar ações que as organizações possam implementar em situações outras, para que no futuro, se vier a acontecer, tomara que nunca aconteça, mas, né? As pessoas estarem mais preparadas para lidarem e sofrerem menos danos na sua saúde mental, né? Nós temos o programa Anjos na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que, justamente, lida com esses problemas para os nossos policiais militares. E o voluntário? A universidade, aqui, né, no programa de psicologia, tem interesse em entender, realmente, quais esses efeitos na saúde mental dos profissionais em geral, mas, especialmente, dos voluntários, que são pessoas que, sem preparação, sem formação e sem uma instituição, possam agravar, digamos assim, a sua saúde mental, que já é complicada pelo contexto, né? Porque todas as pessoas se comovem, mesmo que elas estejam numa situação de privilégio, de conforto. E aquelas pessoas que, além disso, ainda se envolvem, elas sentem mais na pele, elas presenciam essas situações e o objetivo é ver, justamente, como que, na gestão dessas crises, nós podemos preparar, especialmente, o poder público, para também atender e como lidar com essas pessoas. Em outros países, principalmente da Europa, tem muitas experiências já, que eles comprovaram com dados, com pesquisas, mostrando o quanto é importante a gente planejar ações para que as pessoas fiquem preparadas para lidarem com essas situações imprevistas, né? Então, o nosso grupo de pesquisa está muito focado nisso, tentar identificar o que está acontecendo hoje com estes trabalhadores e essas pessoas voluntárias que estão trabalhando, para que a gente possa ter dados o suficiente com relação à sua saúde mental, as estratégias de enfrentamento que estão utilizando para dar conta, né? Dessas situações que são situações que ninguém sabe o que vai encontrar, né? Então, como eles estão enfrentando isso para depois a gente pensar, então, em ações? Se nós formos ver o mundo hoje, nós temos guerras, nós temos catástrofes ambientais, nós ainda temos resquícios da pandemia, ou seja, nós estamos permanentemente diante desses desafios, né? E, fora as pessoas terem que ter habilidades e competências técnicas, científicas, eu diria até de inteligência social para as pessoas se relacionarem, elas vão ter que incorporar esse novo tipo de conhecimento que é lidar com essas situações de catástrofe. Pode acontecer até formação desde a escola, ensino básico. Preparar as pessoas para lidarem com situações adversas. O ideal seria que tivessem capacitações nas diferentes organizações. Hoje a gente pensa muito em organizações públicas que têm que estar preparadas, mas organizações privadas, as ONGs, clube de mães, os próprios sindicatos, enfim, essas organizações todas deveriam estar atentas a tudo isso e preparar as pessoas que participam desses locais para que estejam com mais conhecimento para lidar com essas situações. Claro que nós temos um serviço de saúde bem importante, o SUS, a área da assistência também é uma área super importante, mas quem melhor do que uma associação de moradores também participar da gestão da crise no sentido de prevenir, de retirar os moradores e depois de também ter algum tipo de atendimento, algum tipo de discussão para que essas pessoas amenizem o seu adoecimento mental. Muitos destes voluntários são pessoas que também tiveram suas casas alagadas ou familiares envolvidos que perderam suas casas e, neste momento, a ânsia de querer ajudar é muito grande e que bom que essas pessoas estão ali disponíveis, mas daqui a pouco, quando para, como será? Como vai ser esse pós-crise? A categoria, em princípio, que tenta lidar com isso é do estresse pós-traumático e, sendo que existem fases nisso, seja aquela fase de um mês, dois meses, seis meses, mas, às vezes, tem aqueles efeitos que duram dois anos, cinco anos, dez anos, que seria o prolongamento do estresse pós-traumático. Eu diria que já temos o adoecimento mental como uma espécie de catástrofe também contemporânea. Temos, dependendo dos sintomas, 5%, 10%, pessoas que estão mais relacionadas a isso, já vamos aumentando por uns 20%, às vezes, até 30% de pessoas que, de alguma maneira, são acometidas desse problema contemporâneo que é do adoecimento mental. Eu diria que, com a recorrência dessas crises, nós deveríamos aumentar esses percentuais. A perspectiva mais pessimista é de dobrarmos. Então, de 10% poderíamos passar para uns 15%, 20%. E se aquelas pessoas com sintomas mais leves, se elas passarem de 30% para 40%, 50%, nós vamos ter praticamente a metade da população de uma maneira envolvida, que é um número muito significativo e que demandaria uma ação dos órgãos de saúde muito forte para lidar com essas situações. Porque os sintomas leves já complicam a pessoa no mundo do trabalho e nos relacionamentos. sintomas mais graves podem até levar a medidas mais complicadas, assim, de automutilação e de ação suicida. Então, precisamos ter um cuidado com a saúde mental, porque ela afeta a economia, afeta os relacionamentos e coloca em risco a saúde da pessoa até com sintomas mais graves. E, às vezes, essas pessoas têm alguns sintomas e elas não estão muito atentas a isso. Por exemplo, não conseguem dormir direito, estão menos interessadas por fazer algumas coisas. Então, começam a manifestar alguns sintomas e que, se a pessoa não se dá conta disso para buscar uma ajuda, ou se quem está próximo não consegue enxergar para ajudar essa pessoa a buscar, isso pode ficar cada vez com mais complicações, né? Eu diria que isso já é super identificado e, se nós pegarmos, assim, a ideação suicida, a depressão, tem uma forte relação com o estresse pós-traumático. Se a gente vai para o mundo do trabalho, né, assim, rotinas muito pesadas, as pessoas se sentindo sempre trabalhando, é algo que gera, assim, né, digamos assim, o aumento da depressão. E a depressão também sempre é um ponto intermediário para sintomas mais graves, né, por exemplo, de ideação suicida, né? Então, se nós formos vendo, assim, o estresse pós-traumático, ele vai produzindo efeitos nesses diferentes tipos de sintomas, né? E esses efeitos, eles podem acontecer anos depois, né? Um estudo da Organização Internacional do Trabalho sobre estresse no trabalho indica os principais causadores, como os riscos psicossociais, ligados à organização e ao desenho do trabalho, as condições de trabalho e as influências externas que afetam as pessoas como os principais causadores de distúrbios na questão da saúde mental. Então, o quanto nós precisamos ficar atento a esses fatores, que nós somos parte da sociedade, nós podemos ser um fator de risco para um colega, a partir do momento que a gente não está sendo acolhedor o suficiente, não está sendo resiliente o suficiente, o quanto que a gente pode afetar o outro, né? Então, acho que fica um chamado aqui para cada um de nós também ficarmos atentos, como eu, como profissional ou como cidadão, estou contribuindo nessa questão de desastre por relação a essas pessoas que estão dedicando parte da sua vida, do seu tempo, para ir ajudar essas vítimas. A gente verifica muitas ações, muitas iniciativas, a partir de agora, de órgãos públicos, as prefeituras, pensando em como desenvolver cidades resilientes, que é o caso ao que está com um projeto de pesquisa bem interessante, contribuindo aqui com a prefeitura de Caxias. Então, essa parte mais técnica relacionada às condições que a gente tem de infraestrutura são essenciais, mas nós precisamos também ficar atento às pessoas, à saúde mental das pessoas, porque o que a gente mais quer são pessoas saudáveis na nossa sociedade, né? Então, faz parte também de um outro tipo de planejamento que a gente precisa, então, iniciar um processo de desenvolvimento, que até hoje a gente não tem, né, com relação a isso. Muitas vezes nós perdemos os dedos e ficam os anéis, né? E isso tem muito a ver com as nossas escolhas, as escolhas governamentais, nós temos visto no Brasil, a despeito de não termos um histórico de catástrofes e crises, nós estávamos mais preocupados com os anéis do que com os dedos, né? Porque muitas vezes o investimento na gestão, por exemplo, da crise, o investimento em infraestrutura que previna também, assim, enchentes e deslizamentos, né? É se preocupar com os dedos, né? Só que muitas vezes a dinâmica política, ela faz com que os governantes, os partidos, eles se preocupem com os anéis, né? Porque é o que dá voto, é o que possa ter uma repercussão, né? E as questões ambientais, assim como as questões de saúde mental, elas são questões muito profundas e que elas estão ali presentes, elas podem não ser, assim, voto, se a gente pensa no mundo do trabalho, às vezes a empresa, as organizações precisam cumprir metas, precisam atender a globalização, a concorrência, né? Global, elas precisam ter mais lucratividade e isso são os anéis. Só que os dedos são os efeitos nas pessoas disso. E uma população com doença mental é uma população que o tiro vai sair pela culatra, né? Ou seja, vai ser um barato que sai caro, né? Infelizmente, nós estamos aprendendo naquela pedagogia do terror, né? E eu acho que essas últimas crises, especialmente essa do Rio Grande do Sul, espero, né? Oxalá tenha mostrado que nós precisamos pensar mais, investir mais, não só em diques, em muros, né? Mas nós temos que também nos organizar como sociedade para lidarmos com essas crises. A nossa ideia é, com esses dados, pensar em promoção da saúde mental. A prevenção também, por meio de orientações, que no futuro as pessoas estejam mais preparadas para lidarem com situações que não estão previstas de acontecerem no seu dia a dia de rotina, né? A questão da saúde mental, isso é um fator fundamental no planejamento, na organização. Quanto mais nós tivermos força nisso, menos nós sofreremos com as crises, né? Porque às vezes é inevitável ter algum tipo de desastre. Mas ele seria muito menos grave caso nós tivéssemos tido uma preparação melhor. O Maquiavel já comenta isso em 1400 e alguma coisa, como um rio caudaloso é a fortuna, né? Como assim é a objetividade, acontece e não tem o que fazer. Mas a virtu, a capacidade humana de depois que o rio volta ao leito normal, construir diques, contenções, é algo que nos diferencia das outras espécies, que é de nós conseguirmos nos preparar e quebrarmos um pouco aquela lógica da seleção natural de que vence o melhor. Ou seja, a humanidade tem condições de que as pessoas mais fracas também vençam. Só que isso precisa de planejamento e organização.